Cheguei chegando, cheguei, sejam todos bem-vindos, salve, salve, meninos, meninas, senhoras e todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal trazendo hoje o jogo Trove, um jogo desenvolvido pela Tryon Worlds que está em Open Beta, Free to Play, você pode baixar, instalar e jogar, o link para você poder baixar está aí na descrição do vídeo. Trove é um jogo que alia a liberdade de criação do Minecraft com a ação de jogabilidade do Cube World por exemplo. No Trove você tem aquela liberdade de criação do Minecraft onde você pode criar a partir de elementos do próprio jogo, no Minecraft eram cubos, aqui são chamados voxels, um voxel seria um cubo desse aqui por exemplo, onde você tem um terreno específico seu, bindado para você e sua propriedade e nesse terreno você pode soltar sua imaginação, pode criar da forma que você quiser o seu palácio, a sua casa, a sua masmorra, o seu castelo, a sua torre ou qualquer coisa que você queira fazer nele. Nesse terreno você vai colocar elementos do jogo, mesa de craft, banco, alguns elementos específicos únicos do Trove e aliado a isso você também tem a possibilidade de criar um mapa inteiro seu, que aqui no Trove são chamados Clube Worlds, onde os jogadores têm acesso a ferramentas que eles constroem tudo que você pode ver aqui, esse mapa que nós estamos aqui é um mapa do jogo, não é criado pelo jogador, é o hub de entrada, quando você acessa o jogo você cai nesse hub, e nesse hub você tem várias coisas que você pode fazer, vários caminhos que você pode seguir, você pode seguir o caminho da aventura, acessando portais que levam a mapas como esse aqui, Adventure Portal, esse aqui é específico pro level 1 ao 3, como eu falei, isso aqui é um MMO RPG, onde você tem classes, onde você tem mobs, onde você tem masmorras, dungeons, cada um desses mapas aqui separados pro level, levam a biomas diferentes, a um mapa com vários biomas diferentes, então você tem o bioma da tundra, deserto, da floresta, e cada um desses biomas contam com a jogabilidade própria, com mobs próprios, com dungeons próprios, quests também, eu creio que vão ter, vão vir quests aí, porque se você acessar lá a Wikipedia, né, Wiki do oficial do Trove, tem lá uma seção de quests, só que tá vazia, né, não tem nada, mas eu creio que vão ser adicionados ao jogo ainda, tem muita coisa que tá sendo adicionado ao jogo, né, como eu falei, ele tá em beta ainda, e você tem, da parte de RPG, de MMO, você tem aí seis classes que você pode jogar, cada uma dessas classes com a jogabilidade específica, com a função específica, com elementos do jogo específicos, tá, por exemplo, vamos acessar aqui o Class Changer, que é esse tipo desse armáriozinho aqui, tem um aqui, tem outro ali, e você também pode botar um desse aqui no seu terreno, né, no Class Changer você tem o Knight, Gunslinger, Firetrixter, Dracolite, Neon Ninja, e o Candy Barbarian, cada um, né, são classes totalmente diferentes, com skills diferentes, armas diferentes, eu tô aqui com o Knight, você vai iniciar com o Knight e o Gunslinger, você pode comprar as outras quatro classes, vão vir mais classes ainda, o jogo foi lançado só com duas inicialmente, você pode comprar as outras classes na loja do jogo, ou com o dinheiro do próprio jogo, né, que são esses cubics aqui, né, que é a moeda do jogo, e cada uma dessas classes, por exemplo, o Knight, que é esse aqui, ele seria o que? Ele seria talvez um tanque, mas não tem escudo, né, ele tem alguns skills, o botão direito do mouse sempre solta um skill especial em todas as classes, e você tem o 1 e o 2, que são skills específicas, quando você chega a level 3, você destrava a skill 1, que no caso do Warrior é essa aqui, a skill 2, eu não destravi ainda, ele ainda tá na level 3, ele fica com um escudo em volta dele, que heala ele também, você tem Gunslinger, como o nome diz, olha a capinha dele, tem capinha em tudo, é o homem do tiro, tem essa skill aqui, ó, que é a skill do botão, o cara jogando bolinha aqui, ó, peraí, quero jogar bola também, você tem a primeira skill dele, ele, que é um pulo pra cima, ele dá um dano embaixo, e dá um pulo, você pode também dar uma olhada no mapa, o terceiro skill, ele atira como se fosse uma metralhadora, além desse, você tem o Fire Trickster, que é uma fadinha, aí, fadinha, você vira uma fadinha, todas as classes tem um tipo de esquiva, essa aqui, ó, tá vendo? A fadinha solta a magia, ela com o botão esquerdo, ela se duplica, o mob ataca a imagem falsa, tem essa skill aqui, que solta uma bomba, aqui você tem a skill Master, que ela tipo, sumona uns gravetos que atacam o inimigo, eu não sei direito como é que é isso, ainda vou descobrir, Decolite é o mago do jogo, solta a magia de fogo, tem esse dragãozinho aí, que fica voando, que eu não sei pra que diabo serve, eu sei que a skill do botão direito do mouse, o dragãozinho só solta um peido de fumaça, ó o peidinho dele, peidou, 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 não sei que diabos ele faz, vou descobrir ainda, eu não upei esse personagem aqui, essa classe ainda, ele tá no level 2, Neo Ninja, outra classe que eu não upei ainda, mas que é interessante, engraçada, com o botão direito do mouse, ele deixa uma imagem pra trás, uma sombra, e fica tipo meio invisível, provavelmente pra fugir de uma situação de perigo, né, e usa a katana, no caso aqui não é a katana, né, tá usando um machado, como vocês podem ver, mas é que eu troquei, eu troquei a katana por esse machado aqui, que eu encontrei por aí nas minhas aventuras, e o Candy Barbarian, que é o bárbaro do doce, que é uma das minhas classes favoritas, usa duas espadas, ou dois machados, ou dois gravetos, dois staves, o que que seja, né, tem essa skill aqui, que é uma rodada em área, e tem essa aqui, deixa ele recuperar, você gasta mana ali, mana, ou troço amarelo, pronto, você gasta o troço amarelo, ele dá esse pulo e solta bombons, balinhas, é isso aí, também tem uma esquiva, toda a classe tem uma esquiva diferente, ele dá tipo um rolamento de judô, ó lá, karateka, judô, sei lá, diabo, essas são as classes, né, as classes você upa elas de 1 ao 10, fazendo as missões, né, matando mobs, invadindo dungeons, explorando o mundo, tá, é um mundo, é um jogo de exploração, você pode ir a pé ou pode ir com sua montaria, no meu caso aqui, essa montariazinha, as semelhanças com o Minecraft, não são apenas, é, semelhanças, digamos assim, gráficas, não, tá, embora obviamente os gráficos sejam mais, sejam bem melhorados aqui no Trove, lógico, por causa do uso da tecnologia dos voxels, jogos, mas também toda aquela parte, como eu falei, de liberdade, de criação, você tem nesse jogo aqui, através do teu terreno, né, quando você nascer, quando você acessar o jogo, você não vai nascer imediatamente aqui, você vai nascer tipo um tutorial, onde você vai poder colocar a sua casa e construir em cima dela, eu já fiz isso, aliás, eu destruí a minha casa totalmente, tá um terreno vazio, inóspito, e também, você, aí depois você acessa esse hub aqui, onde você pode vir aqui e selecionar o mapa que você quer entrar, na aventura que você quer fazer, eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, tá, um gameplay, e nesse gameplay eu vou falar como é que você vai montar ou construir, ou como é que funciona o sistema, exatamente o sistema do seu terreno, da sua casa, e fora isso, como eu falei, você pode criar um mundo totalmente seu, e esse mundo fica aberto à visitação de outros jogadores, por exemplo, esses portais aqui, levam para mundos, olha lá, Clube World, são Clube World, são mundos, Intel, Intel Core, vamos visitar esse aqui, mundos criados por jogadores, olha só que doideira, cara, olha que doideira isso aqui, na verdade, eu acho que até que isso aqui seja algo em torno de guilda, esses clubes são guildas ou clãs, tudo isso aqui, galera, foi criado por jogador, tudo, tudo, olha só que doideira que esse cara criou aqui, e você pode fazer parte desse clube, se for convidado, você pode ajudar ele a construir esse mundo aqui, apertando H, a gente volta para o hub, né, para o hub inicial, eu vou colocar mais detalhes nos próximos vídeos, nas visitas aí, que a gente pode fazer esses mundos, eu vi mundos criados por jogadores, que o mundo era uma torre, era a torre Eiffel, enorme, e até, sei lá onde, muito bem feito, muito bem criado, eu vi mundos onde era tipo um mundo de terror, um meio sombrio, meio dark, a imaginação do pessoal realmente é demais, eu vou mostrar aqui um vídeo específico só desses mundos, próximo vídeo vai ser sobre gameplay e explicar um pouquinho de como é que funciona a construção do seu terreno, onde você pode fazer, onde você pode construir, também tem um sistema de craft do jogo que é muito completo, tem tudo de craft no jogo, você crafta tudo, tá, e eu vou mostrar isso também no próximo vídeo, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade do Trove, que está em Open Beta, Free to Play, você pode baixar e jogar, deixem seu like aí se vocês gostaram do vídeo, botem aí seus comentários a respeito do jogo, que vocês gostariam de ter, de novidade que a gente coloca aqui, a gente pesquisa e bota, inscreva-se no canal para novidades, muito, mas muito obrigado pela sua visita, realmente é muito importante, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho